Então, meus amigos, estou aqui mais uma vez com a terceira cantiga, para trazer uma alegria para o coração de todos aí, uma motivação, como estou sendo motivado por vocês todos. E essa canção, essa inspiração veio ontem com relação a todos os médicos e enfermeiros, todo mundo que trabalha na rede hospitalar, cuidando das pessoas, dos enfermos, eles põem a vida deles na linha de frente para salvar as vidas. Então, essa cantiga veio para eles, homenagem aos doutores, eu gostaria de vir em todas as horas de capoeira, as pessoas cantando essa música, um refrão muito simples, e cantem com sentimento, com fé. Então, é assim, ó, canta, canta, canta a dor, ajuda a aliviar a dor, canta, canta, canta a dor, ajuda a aliviar a dor, se o birimbau chamar, eu vou, se o cantador cantar, eu vou, eu vou, eu vou, se o birimbau chamar, eu vou, eu vou, se o cantador cantar, eu vou, eu vou, subiu, canta, canta, canta a dor, ajuda a aliviar a dor, valeu, o mundo inteiro cantando isso, homenagem aos médicos, enfermeiros e todos, José Malagueta aqui, é médico também, tá lá na linha de frente. Canta, canta, canta a dor, ajuda a aliviar a dor, canta, canta, canta a dor, ajuda a aliviar a dor, se o birimbau chamar, eu vou, eu vou, eu vou, se o cantador cantar, eu vou, eu vou, se o birimbau chamar, eu vou, eu vou, se o cantador cantar, eu vou, eu vou, subiu, Canta, 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 canta dor Ajuda a aliviar a dor Canta, canta, canta dor Ajuda a aliviar a dor Se o birimbao chamar, eu vou, eu vou Se o cantador cantar, eu vou, eu vou Se o birimbao chamar, eu vou, eu vou Se o cantador cantar, eu vou, eu vou E a doença quando chega É tristeza, tira a calma A mão da curandeira Traz conforto para a alma Ajuda, ajuda a aliviar Bora! Ajuda, aliviar Se o birimba eu chamar Se o cantador cantar Eu vou, eu vou Se o birimba eu chamar Eu vou, eu vou Cantar, vou cantar Vai em cima! Canta, canta, canta do Ajuda, aliviar Canta, canta, canta do Ajuda, aliviar Se o birimba eu chamar Eu vou, eu vou Se o cantador cantar Eu vou, eu vou Se o birimba eu chamar Eu vou, eu vou Se o cantador cantar Eu vou, eu vou De novo, subiu! Canta, canta, canta do Muito obrigado! Ajuda, ajuda a todos os médicos Enfermeiros Canta, canta, canta do Ajuda, ajuda, ajuda a todos os médicos Ajuda, ajuda a aliviar Canta, canta do Ajuda, ajuda a aliviar Se o birimba eu chamar Eu vou, eu vou Se o cantador cantar Eu vou, eu vou Se o birimba eu chamar Eu vou, eu vou Se o cantador cantar Eu vou, eu vou Muito obrigado! Canta, canta do Canta, canta do Canta, canta do